Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo, do apóstolo Paulo Timóteo, capítulo 5. Nós faremos a leitura a partir do versículo 3. Lá iremos até o versículo 8 hoje. Depois, em outra ocasião, trabalharemos o versículo 9 e em diante, aí seguiremos, conforme temos proposto, as sessões seguintes. Primeiro Timóteo, capítulo 5, versículos 3 a 8. Pensando ainda na igreja cuidadora dos seus carentes. Diz a Bíblia, a palavra de Deus, honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela que é viúva, de fato, e não tem ninguém para cuidar dela, esperem Deus e perseverem súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, prazeres mesmo viva, está morta. Ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé, e é pior do que o descrente. Pai querido, amado Deus, ilumina-nos agora, Senhor, com a porção da instrução, a porção de sabedoria para a apreensão da palavra, que já foi lida, e tem, graças te damos por isto, este direcionamento abrangente para a vida toda. Não há nada na vida, nenhuma circunstância, nenhuma área do nosso viver que a tua palavra não nos diga como experimentar ou enfrentar. Este é um caso típico para isto, que acabamos de ler, mostrando como o Senhor compassivo, que é bondoso e misericordioso, atua, revela tua graça e estes traços maravilhosos por meio da igreja. Te agradecemos por isto, Senhor. Agora, ajuda-nos para a aplicação desta palavra bendita na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Estamos todos, pelo menos, que têm acompanhado a trajetória aqui na carta de Paulo a Timóteo. Se você não acompanhou, todavia, os capítulos anteriores das instruções que recebemos aqui na igreja, pode fazê-lo. Os sermões estão todos lá no canal da igreja, no YouTube, você pode voltar depois e ir acompanhando a sequência. Mas, de modo geral, aqui os que estão, suponho que estejam todos familiarizados com a dinâmica da carta de Paulo a Timóteo. Nós já temos aqui, imediatamente, quem escreveu e para quem escreveu. Paulo escrevendo para Timóteo, pastor na igreja de Éfeso. E esta carta, de verdade, tem um cunho pastoral mesmo, de uma certa preocupação, ou ocupação, melhor dizendo, de Paulo com o pastoreio de Timóteo naquela igreja, que era a igreja do Senhor Jesus e, por isso, detinha todo o cuidado, todo o carinho do apóstolo para com o andamento do trabalho ali. Paulo está aplicando lições para a igreja e para o ministério de modo geral. Aqui no capítulo 5, nos primeiros versos que nós trabalhamos semana passada, Paulo falou sobre o que chamamos de ministério do aconselhamento, que faz parte da dinâmica da igreja, do ser igreja, esse movimento mútuo que é dirigido pela palavra de Deus e a aplicação dessa palavra nesse movimento coletivo é chamado na Bíblia de aconselhamento ou, se você preferir, exortação. O fundo é este, é a igreja ocupada com a melhoria do todo e o único instrumento para a melhoria é a palavra de Deus. É a aplicação da palavra de Deus, assim chamado de, a chamada, portanto, de aconselhamento. Nos versículos, nos versículos 1 e 2, Paulo falou de novo sobre isso com Timóteo, dando-nos assim, permitindo-nos a conclusão de que um ministério sem o trabalho do aconselhamento é um ministério que não cumpre com fidelidade o seu trabalho. Por isso, Paulo exorta aqui a Timóteo quanto a isto e também com a instrução de que esse não era um trabalho só do pastor Timóteo, esse era um trabalho para toda a igreja, toda a igreja, aconselhamento para toda a igreja, para anciãos, para jovens, e podemos incluir aqui no nosso conjunto contemporâneo crianças e adolescentes, adultos, homens, mulheres. O cuidado no aconselhamento com as mulheres idosas implica consideração como mães e, a partir daí, do velho e respeito, nós observamos tudo isso na semana passada. A partir do versículo 3 até o versículo 16, Paulo vai se ocupar aqui com as instruções para a igreja sobre como esta deve tratar as viúvas, fundamentalmente. A pergunta que pode surgir talvez seja qual era a relevância de tratar esse assunto na igreja de Éfeso? Porque Paulo abre uma sessão importante na escrita, no texto, na carta, só para falar das viúvas. Qual era a importância disso para aquela época e qual é a importância disso para hoje? Será que tem alguma aplicação para nós esta advertência, esta exortação hoje? Vamos perceber o extremo significado por trás do cuidado das viúvas. De quem é a responsabilidade de cuidar das viúvas? Como devem proceder as viúvas? Então, esse caminho de mão dupla de recepção e doação, naturalmente. Enfim, o que nós revelamos com a realidade da viúvas? são todas instruções que recebemos aqui nessa sessão importante aqui da carta, falando importante no sentido de apontar para este assunto específico. São todas questões muito significativas. Vamos meditar, então, rapidamente, nessa manhã sobre uma comunidade que cuida dos seus carentes. A igreja é essa comunidade que cuida dos seus carentes. ela é essa comunidade que cuida dos seus carentes, em primeiro lugar, porque é consciente, como já vimos aqui na ordem do culto, a propósito, ela é consciente da honra de servir. A igreja que cuida, a igreja é uma comunidade que cuida dos seus carentes porque ela é consciente da honra de servi-los. Honra é uma palavra com significados muito abrangentes. E, para entendermos a palavra honra, a gente precisa olhar para Deus e o seu modo de agir. Deus, pela sua bondade, sempre se ocupou com a preservação, a proteção das viúvas. Aliás, a própria mulher, da própria mulher é dita, é dito como a parte mais frágil. cabe ao homem fornecer a mulher amparo, sustento, direção. Acrescente agora a isto, acrescente a realidade de uma mulher que perdeu seu marido, perdeu seu amparo, perdeu sua direção, perdeu seu apoio. Portanto, o Deus que é bondoso, que é benevolente, que é misericordioso, tem estabelecido dinâmicas para que esta mulher não fique desamparada. E esta dinâmica, no final das contas, o efeito bumerangue, vai voltar para Deus como reflexo de sua própria bondade, de sua própria misericórdia. É o que chamamos aqui para este grupo específico, viúvas, de carentes. Elas são carentes de apoio, de direção, de amparo. Em Israel, nos tempos bíblicos, quando o marido morria, a viúva ficava sem nenhuma condição de sustento. Era uma exposição de extrema vulnerabilidade, tanto no assunto financeiro quanto social. Por exemplo, quando a gente lê lá em Êxodo capítulo 21, capítulo 22, versículos 21 a 24, nós vamos observar a viúva colocada na mesma categoria do órfão e do estrangeiro. Órfão e estrangeiro, sinônimo de categoria de vulnerabilidade. A viúva é posta na mesma categoria, Êxodo 22, 21 a 24. Ela é frágil, vulnerável. Agora imagine a angústia de, além de enfrentar a perda do esposo, ter agora que se responsabilizar por compromissos que ele assumiu enquanto vivo. Caso o marido, por exemplo, deixasse alguma dívida, quem era obrigado a pagar os compromissos financeiros do faltoso? A viúva. Mas ela não tinha sustento, o que implicava às vezes na venda de bens, na entrega dos filhos à servidão e a todo tipo de exploração por parte dos credores. Então, é uma situação de muita fragilidade. Em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 18, nós lemos sobre a situação da viúva que envolvia a falta de elementos básicos para viver. Faltava pão, faltava vestimenta, elementos básicos para a sobrevivência. Agora veja como Deus trata a viúva com suas carências. Êxodo 23, 22 e 23 diz assim, A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Deus está dizendo isso. Salmo 146, texto lido na ordem do culto, verso 9, O Senhor preserva os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Provérbios 15, 25, O Senhor desarraiga a casa dos soberbos, mas estabelece a herança das viúvas, ou da viúva. Salmo 68, versos 4 e 5, Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que cavalga sobre as nuvens, pois o seu nome é Yavé, exultai diante dele, pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus na sua santa morada. Então, esses textos e outros mais nos mostram como Deus olha com misericórdia e compaixão para esta categoria vulnerável na qual estão presentes órfãos, estrangeiros, viúvas. Deus assiste com a sua providência. No Novo Testamento, a situação se repete no sentido de demonstração da piedade, da misericórdia de Deus. A situação das viúvas no Novo Testamento igualmente revelavam oportunidade de serviço de benevolência. No texto de Mateus, capítulo, Marcos, capítulo 12, versículo 45, para que citemos um exemplo, as viúvas são consideradas no grupo dos pobres e dos infortunados lá em Lucas 7, 12. Gritavam por justiça, Lucas 18, 3, apesar de ser comum o fato da ignorância, ou seja, delas serem ignoradas. A própria igreja em Atos, capítulo 6, aí nós temos o registro lá em Atos 6, a igreja teve dificuldade de assistir às viúvas. Uma das razões pelas quais foram eleitos os diáconos. Vamos fazer isso daqui a pouco também aqui na igreja. Eleição de oficiais. Portanto, a igreja é chamada para cuidar dos seus carentes, cuidar das mulheres viúvas, dando suporte emocional, suporte ministerial. Então, o termo honra aqui, capítulo 5, versículo 3, que também é usado lá em Atos 28, 10 e outros textos, revela a ideia de assistência material para a subsistência física. Honra, então, é aplicada nesse sentido. Aporte material para a continuidade da vida aqui nessa terra. A igreja é chamada para assim honrar as viúvas. Literalmente, teríamos assim, aqueles que são carentes, tratai-os como carentes, isto é, dando o suporte que eles precisam. Fazendo isto, vocês refletirão o cuidado de Deus, o caráter de Deus como sustentador dos desprovidos. Então, ao mesmo tempo que é um chamado para cuidar, Deus faz esse chamado à igreja para cuidar, ao mesmo tempo, esse chamado é imbuído de privilégio. O privilégio refletia o cuidador. Eu sou chamado para cuidar e esse cuidado exercido revela o cuidador. Deus. Isto é maravilhoso. Graça pura. Graça pura. Naquela época, empregos com salários eram difíceis para mulheres viúvas. Agora pense nas que eram mais velhas. Então, a situação era muito mais difícil ainda para as condições necessárias de subsistência. elas deveriam contar com apoio de alguém. Com apoio de alguém. E aqui Paulo diz honre as viúvas que não tem ninguém para cuidar delas. As viúvas que não tinham ninguém para cuidar, não tinham filhos, não tinham netos, deveriam ser cuidadas pela igreja. E honra aqui, já vimos, significa condições materiais para sobrevivência. Amparo. não é só no sentido aplicativo, evidentemente, não tem agora num espectro maior da provisão de Deus, não tem apenas sentido agora para nós de aplicação material a todo envolvimento. Porque nada, a gente nunca pode fazer alguma coisa desvencilhando do todo. Olha, vou lhe ajudar, tome aqui um dinheiro e não me envolvo com você, não me envolvo afetivamente com você, não é possível isso, se fazemos com o coração. A igreja é chamada, então, para cuidar, para refletir o Senhor, o senso de justiça que cultivamos, as manifestações de misericórdia que praticamos, as atitudes de bondade que revelamos, não nascem de nós mesmos. Ponto. Derivam sempre da fonte Deus. Tem a ver com o nosso Deus. Nós apenas refletimos no nosso testemunho expressões do caráter de Deus. Por isso, estamos envolvidos nesse bendito processo de semelhança com Cristo Jesus. Então, se Deus tem demonstrado seu cuidado, bondade, provisão para com as viúvas na história do seu povo, a igreja deve fazer o mesmo porque a igreja deve refletir o seu sustentador, o seu cuidador Deus. Portanto, a igreja, a comunidade cuidadora dos seus carentes é consciente da honra de servi-los. Em segundo lugar, a igreja que cuida dos seus carentes tem seus filhos atuantes no cuidado dos seus pais. têm seus filhos atuantes no cuidado dos seus pais. Notem que no final do versículo 3 e a continuidade do versículo 4 nos trazem, nos traz aí uma lembrança importante para os filhos, como filhos. Honre as viúvas que não tem ninguém para cuidar delas, que não tem ninguém para cuidar delas. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Então, a igreja deveria se encarregar do cuidado do amparo material, integral, da viúva, se ela não tivesse filhos ou netos. Mas, se ela os tivesse, quem deveria cuidar dela, delas? Os filhos e netos. Quando Paulo pontua isto aqui, é muito provável, possível, que já estivesse acontecendo na igreja de Éfeso esse problema de viúvas abandonadas pelos filhos e netos. O ponto principal aqui tem a ver com os filhos e netos serem obedientes para com os mandatos que receberam de Deus, para com o mandato que receberam de Deus de cuidado dos seus pais. A orientação, portanto, é que se a viúva tem filhos e netos, que estes sejam seus cuidadores. Por quê? Porque a graça de Deus foi revelada no sacrifício da mãe para cuidar dos filhos, no amor doado, na paciência dispensada, mesmo que mãe não faça isso esperando alguma coisa em troca. Mas a santa consciência do filho que recebe todo esse cuidado da mãe e o seu coração regenerado deve lhe fazer responder de maneira digna, honesta, justa, cuidadosa. Então, filhos, netos, de modo geral é isto, cuidem de suas mães, cuidem de suas mães, porque fazendo assim, vocês agradarão a Deus. O mandato é para que os filhos ou netos aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa. qual é a recompensa? Eles honrarão a Deus? Eles aprenderão a recompensar seus progenitores? E isto é, diz o texto, aceitável diante de Deus. Agora, por que aprender? Por que o texto diz filhos ou netos aprendam? não parece ser um assunto tão óbvio, tão natural? Para que eu preciso aprender cuidar, considerar o cuidado de minha mãe ou minha avó? Porque, infelizmente, por causa do pecado, somos tendenciosos a não agir assim, bondosa e cuidadosamente no corre-corre da vida, a não ser conosco mesmos. Nós somos cuidadosos e bondosos em toda situação, apenas por natureza pecaminosa, olhando para cá. Mas, essa pronta disposição de ser assim, olhando para os outros, e aqui, no caso, é a mamãe e a vovó, viúvas, não é natural, precisa ser aprendido, diz o texto, aprendam primeiro, aprendam primeiro. Tem um ditado português, um provérbio português, que diz assim, às vezes é mais fácil um pai pobre cuidar de dez filhos do que dez filhos cuidarem de um pai pobre. Quando lemos o decálogo em Êxodo, no conjunto de regras para viver do modo de Deus, está lá uma específica, uma em específico, que mostra novamente que os nossos movimentos são reflexivos, derivativos, honra teu pai e tua mãe, porque está lá no conjunto do modo de viver dado por Deus para nós nesse mundo, porque o cuidado de um filho para com o pai revela a fonte Deus mesmo e o honra, cuidado para com a viúva, a mãe viúva também inclui a honra. Exemplo soprassumo disso, Jesus está na cruz sofrendo todas as agonias inimagináveis e ali na cruz recebendo sobre si nossa punição, sofrendo a ausência do pai, ele se ocupa com sua mãe, pede para que João cuide dela, não deixe faltar nada, é isso que ele está pedindo para João, que ela seja sua mãe, cuide dela, cuide dela, que estava viúva, muito provavelmente, cuide dela, eis aí tua mãe, eis aí teu filho, Jesus na cruz estava ocupado com sua mãe, obediência ao mandamento, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe, meus irmãos, precisamos aprender isto mesmo, precisamos considerar esse cuidado próximo dos nossos progenitores, diz o texto bíblico, e aqui num caso específico, viúvas, mães, viúvas, o texto do versículo 4, do capítulo 5 de Timóteo, diz que essa atitude é aceitável diante de Deus, ou seja, Deus se agrada muitíssimo, por que que Deus se agrada muitíssimo? Porque esta atitude o reflete, uma vida de amor e gratidão o revela, que eles aprendam a exercer piedade, e a recompensar seus pais, aí no versículo 6, versículo 7, diz, ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé, e é pior do que o descrente, ordene estas coisas, para que as pessoas sejam irrepreensíveis, esse ordenar aqui, transmite a ideia de uma ordem militar específica, não são sugestões, é uma determinação, e você sabe que no âmbito militar, ordens dadas não são sugestões, e você não precisa nem ter nem ter ido para o exército para saber disso, ordens militares não são opções, aqui carrega esse peso, ordene, ordena e ensina estas coisas, alguém que não cuida dos seus, principalmente dos da própria casa, é pior do que o descrente, tem negado a fé, é pior do que aquele que não crê, por que assim? Porque é a expressão prática para quem está próximo, no caso, mãe ou avó, de uma ausência de bondade, e a expressão da ausência de bondade para a mãe e avó, revela a falta de consciência de que se recebeu bondade da par de Deus, portanto, revela atitudes de um descrente, porque o descrente que vive sem a consciência do favor de Deus na vida, da bondade de Deus, da ausência da cruz no direcionamento da sua vida, o descrente vive com a inconsciência da cruz, e quando temos a consciência da cruz, esse ato generoso de Deus, da sua compaixão vindo até nós, revelando sua misericórdia, nos alcançando, e no decorrer da história, Deus revelando sua misericórdia no amparo dos vulneráveis, das viúvas, dos órfãos, se aplica aqui também, dos estrangeiros, quando nós que conhecemos a Deus e observamos esses movimentos de Deus em favor dessa categoria tão carente, e não agimos, revela minimamente aí, no mínimo que nos falta vida com Deus, ainda que professe um cristão, a sua prática desmente sua fé, lhe falta fundamento do cristianismo, o amor, o amor é sempre ativo, e por ser ativo sempre é traduzido em ação, porque é dito que é pior do que o descrente, algumas possíveis razões, a ordem para amar como Cristo não é conhecida experimentalmente, a não ser que sejamos alcançados pela graça de Deus, e abertos pelo amor de Deus, a não ser que sejamos iluminados para a compreensão de como Deus nos amou em Cristo, que se entregou por nós e a implicação dessa entrega. Cristo, Jesus, também é exemplo para nós nesse sentido, e o exemplo de Cristo não é considerado pelo descrente nos seus termos, os descrentes não conhecem o poder capacitador do Espírito de Deus, sustentador, que habita no crente, só os crentes sabem isto, só os crentes, porque eles possuem o Espírito de Cristo, mas apesar desse quadro contrastante entre conhecer e desconhecer, muitos descrentes são amorosos, banhados pela graça comum, são cuidadosos, são diligentes com seus progenitores, mesmo nunca conhecendo a Cristo, por isso, a observação para aquele que diz que confessa a Cristo e não cuida dos seus progenitores, é esta, é pior do que o descrente, porque há descrentes que cuidam das suas viúvas, dos seus avós, das suas mães, portanto, quantas lições nós apreendemos aqui, e todas elas estão debaixo desse teto, qual teto? Deus é compassivo, Deus é cuidadoso, e porque ele é cuidadoso, mostrou seu cuidado na história para com as viúvas, a igreja que está debaixo do cuidado de Deus, deve cuidar dos carentes, dos seus carentes, e quem é a igreja? A igreja somos nós, pais, filhos, netos, e se as viúvas possuem filhos ou netos, Deus lhes deu a honra e o privilégio de cuidarem delas, alguém pode dizer assim, pastor, na minha família não há casos assim, mamãe ainda tem papai, e na condição nossa favorável, o pai trabalhou muito na vida, muito duro, deixou alguma coisa para minha mãe, minha mãe tem uma casinha que é dela, deixou alguma coisinha, uma boa aposentadoria para ela, então, nós não temos nenhuma obrigação do amparo da mamãe, tem sim, tem sim, tem, com certeza, porque amparo não é só material, não é? A gente é traído pelo relógio, é traído pelo relógio, quando a gente acha que a gente terá a vida toda pela frente para expressar cuidado, atenção e carinho, mas a gente não tem controle do relógio e do tempo, eu não sei por quanto tempo mais vou ver minha mãe, meu pai, meu pai, você filho não sabe, não tem controle disso, então o tempo para cuidar é agora, é agora, ser piedoso, cuidadoso, significa ter esse olhar para dentro também, que Deus nos abençoe, meus irmãos, nessa universidade do cuidado, nessa escola do cuidado, aprendam, aprendam, e eu quero desafiar a fazer um registro do grau do seu cuidado para com os seus progenitores, seja a sua mãe viúva ou não, a aplicação é ampla, tem a ver com a revelação da compaixão, do cuidado, da honra, sempre, e vai registrar como tem sido aqui, até aqui, essas expressões na sua vida, de cumprimento a esse texto, claro, alargando o espectro, não só do atendimento da viúva, mas pode considerar a sua mãe, no seu pai, se você ainda os tem vivos, e o que poderia ser melhor? A nível de atitudes, o que poderia ser melhor? Quem sabe você precisa ouvir mais, seus pais, ouvir mais, dar mais atenção no que eles dizem, ouçam, tratem com maior respeito, vivemos uma geração de surdos para com o conselho, e por natureza, os filhos tendem a achar que sabem tudo, natureza pecaminosa, naturalmente, e quando um conselho vem contrário ao que já estão pressupondo, então, aí que eles não escutam mesmo, eu fui filho, sou filho, quando mais jovem, também enfrentei esse terreno, mover disso, da desobediência, do desrespeito, da intolerância, ouçam, aprendam, aprendam a honrar seus pais, poderemos aplicar assim, seja a situação envolvendo a viúva, carente, a obrigação é do filho e do neto de cuidar, diz a escritura, seja num cenário cotidiano do cuidar da mãe, do pai, do avô, do avó, eu não tenho mais avós, nem para o pai de pai, nem para o pai de mãe, meu avô, eu não tenho lembrança nenhuma dele, assim, muito rápida, uma outra experiência, também nunca convivi com a minha avó, com o pai de mãe, nunca tive essa experiência de convivência com a avó, a não ser a avó do meu pai, que era uma senhora desse tamanzinho, assim, ela era desse tamanho, uma cabocla, dona cotinha, o nome de Ju, eu fazia Ju, usar o tamanho dela, cotinha, Maria do Cámaro, o nome dela, chamava de cotinha, minha avó, convivia com ela, viúva, era garoto, meu pai a levou para morar uma temporada para cuidar dela, meu pai, a trouxe para casa, ela pegava no meu pé, eu queria confessar, as lembranças que eu tenho é que ela pegava, ela não fazia jogo mole comigo não, ela pegava no meu pé, eu também não era flor que se cheirasse, viu, eu não tenho orgulho nenhum de dizer isso, não, mas lembro perfeitamente de um dia que ela me disse, Samuel, me chamava de Samuel, vem aqui menino, sim vó, é assim que fala comigo, bença avó, eu estou certo, bença avó, peça a benção para sua avó, viu, sou sua avó, você tenha respeito, assim ela dizia mesmo, eu tinha uns oito anos, estava fresco da memória, ela dizia, vem aqui que eu vou lhe ensinar, eu vou lhe dar um negócio, dou um presente se você decorar o Salmo 27, ela me fez decorar o Salmo 27, claro que eu estava interessado no presente, né, miserável pecador naquela época, coração duro, mas aprendi o Salmo 27, em três dias, interessado no presente, memorizei o Salmo 27 inteiro, parecia um papagaio, falo devagar menino, falo devagar menino, falo devagar menino, o Salmo 27 na ponta da língua, nunca esqueci até hoje, tenho 46 anos, nunca esqueci, a quem devo isso? a uma viúva, idosa, cuidada pelo meu pai, minha avó, que Deus nos abençoe, meus irmãos, nos ilumine, para que essas expressões, particulares, não é, revelem, nosso amor comum, pelo Senhor Jesus, amém. Amém.